Olá pessoal, boa tarde! Gente, então, hoje é o último dia do ano de 2020 Hoje eu tô aqui com a minha família, o meu amor, o Ziel Tá aqui, bom dia, boa tarde, né gente? Hoje é o último dia do ano, nós estamos aqui hoje todo mundo junto A Yohara, fala oi Oi gente A Yohana A nossa Yohana E a Cris aqui agora Eu Então gente, hoje como é o último dia do ano A gente não poderia deixar, né? De, em primeiro lugar, agradecer a Deus Por todas as coisas boas que nos aconteceu nesse ano de 2020 Que Deus proteja a nossa família de todo o mal Que no ano de 2021 a gente possa ter muita saúde Pra gente trabalhar bastante, alcançar nossos objetivos É isso aí mesmo A gente tem que pedir saúde a Deus, né gente? Porque o resto a gente pode correr atrás Então nós pedimos pra Deus aquilo que nós não conseguimos Por mérito, né? Nem por nada É aquilo que Deus dá pra nós realmente Por exemplo, respirar, né? O ar que nós respiramos É a saúde, enfim Tem coisas que a gente Deus ajudando E a gente trabalhando consegue Mas tem coisas que não É só Ele mesmo Então é isso que nós pedimos E o resto nós corremos atrás E o ano de 2020 Foi um ano dificultoso Mas foi um ano com Um progresso, enfim E eu acredito que Assim como eu, todos Pede que 2021 Seja um ano melhor Pois nós buscamos sempre a melhora Buscamos sempre estar Progredindo Progredindo Quer dizer Não é em Em questão financeira Só não, tá gente? Progredir em tudo Concluir Conseguir Conquistar Aquilo que a gente Nosso plano Botar em ação E conseguir Então é Acho que é assim que Nós devemos fazer Pedir a Deus Aquilo que Está além do nosso alcance E o resto nós vamos Correndo atrás, né? É isso mesmo E esse ano, meu amor Foi bom Foi ruim Foi bom Foi muito bom Graças a Deus E assim, gente Eu convido a todos vocês A fazer uma reflexão, né? De tudo que vocês fizeram Durante esse ano Que vocês podem fazer Eu digo assim Vocês não Nós, né? Podemos fazer Para melhorar Como ser humano Para a gente tornar o mundo Um lugar melhor Para a gente viver, né? Porque às vezes A gente é cheio de defeitos De falhas E a gente só almeja Que o mundo melhore Mas às vezes A gente passa meio que despercebido, né? Tem coisas que a gente pode melhorar E acaba não melhorando E outra coisa, gente Eu quero aproveitar esse vídeo, tá? Enfatizar que já passamos dos 10 mil inscritos E eu só quero agradecer, tá? Estou muito feliz É uma marca, assim, que eu Na verdade, eu nem pensei Que eu ia chegar aos 10 mil Quando a gente começa um canal Para a gente é uma coisa tão longe Tão distante E hoje somos mais de 10k já, né, gente? 10 mil inscritos, né? 10 mil inscritos Graças a Deus E graças a vocês, tá? Que isso é possível Graças à participação de vocês Que gostam Que acompanham o nosso trabalho aqui E todos, na verdade, né? Até os que não são inscritos Exatamente A gente agradece Da mesma forma Porque O que conta Não é só inscrição Tá inscrito no canal É forma de colaborar De estar nos ajudando Tá assistindo os vídeos, né? Assistindo, compartilhando Tem gente que, às vezes, não é inscrito E, mesmo assim, compartilha, né? Curte É verdade Enfim, visualizando o vídeo E gostando E indicando para outras pessoas Então, eu acho que Tudo isso é forma de estar colaborando E nós Assim, ela, né? Eu também No meu canal também Agradeço a todo mundo Tá, gente? Da mesma forma Que ela aqui Então é isso, gente Vamos hoje, né? Se despedir do ano de 2020 E que venha o ano de 2021 Cheio de muitas bênçãos De muita saúde De muita paz Para todos nós É isso aí, gente É isso mesmo Então, feliz 2021 a todos Tchau, gente Feliz 2021, gente Até o próximo vídeo Não, não Gente Vocês podem fazer assim Eu não posso Olha que nada Nossa, todo mundo pode Fazer isso Eu não posso Tá bom Deixa eu colocar isso aí No vídeo Olha lá